Música Oi meus amores, no vídeo de hoje nós viemos gravar pra você Vamos contar tudo da nossa história do... Noivado É isso aí, vem comigo Oi meus amores, no vídeo de hoje nós viemos contar pra vocês tudo sobre o nosso noivado Eu sei que vocês devem estar assim, como assim, noiva Mas nós vamos contar tudinho e se vocês querem conferir, é só continuar assistindo o vídeo Antes de entrar nesse assunto, já convido você pra dar aquele gostei no vídeo, se inscrever no canal E me seguir lá no meu Instagram, que vai aparecer agora pra vocês Que é Rodrigues, Andalá e Isabelle E também seguir o Instagram do meu noivo, qual é o seu Instagram, amor? Arroba Yalas Oliveira Então, conecta lá com a gente que vocês vão saber tudo que a gente apronta aí no nosso dia a dia Show de bola Nós noivamos no dia 15 de julho de 2016 E como foi um pouquinho aí da nossa decisão de noivar Nós já íamos fazer dois anos de namoro esse ano Nós fizemos dois anos de namoro no dia 24 de maio Isso, dia 24 de maio Super bem nas datas E aí, o que que aconteceu? É desde o começo do ano que a gente já tava se planejando aí pra noivar Então, na verdade, quem correu mais atrás das coisas inicialmente fui eu Eu tive várias ideias Então, eu tive uma ideia de fazer um jantar com o estrogonofe aqui em casa Ou então, fazer num salão de festas Até que eu cheguei na ideia de fazer um noivado com o tema de festa junina Já que eu queria noivar em junho ou julho Só que... Meu noivo, ele ficou meio assim, festa junina Porque o que? Ele é da Bahia Então, pra ele, o que... Pra gente aqui de São Paulo é novidade Pra ele, não é nem tanto legal, né amor? Ele falou Ah não amor, coisa de festa junina Coisa que eu comia na Bahia Não sei o que, não sei o que lá Enfim, é Só eu tava bem empolgada com essa ideia E eu queria fazer este tema Começou a pintar os caixotes e tudo Isso, eu comecei a preparar as coisas Fazer a decoração Só que eu queria que fosse na minha casa Queria, queria que fosse na minha casa No conforto da minha casa Não queria alugar um salão Tanto pelo gasto de dinheiro Quanto pela falta de comodidade Que você teria que deslocar Decoração e tudo mais E também, eu comecei a pensar Na questão da comida Porque Essas coisas, dificilmente você compra pronto, vai Que nem arroz doce, etc e tal Então eu teria que fazer Então sobraria pra quem fazer Eu, minha mãe E talvez a minha avó Então seja, imagina você cozinhar Eu queria mais ou menos Uma média de 50 convidados Cozinhar pros 50 convidados Então aí, o primeiro empecilho foi o local Minha mãe falou Não vai caber 50 pessoas aqui em casa Não sei o que, não sei o que Não sei o que, não sei o que Eu falei Mãe, eu quero em casa Em casa Eu queria em casa Não queria em um salão Aí até que surgiu a ideia Que na verdade já tinha pesquisado De fazer em um rodízio de alguma coisa Ou de pizza Ou de, enfim Alguma coisa que fosse de rodízio mesmo E aí o primo do Yalas Deu a ideia da gente fazer numa churrascaria E conta aí, amor Um pouquinho como foi O local que a gente escolheu Onde é e tudo mais Show de bola A escolha do local foi fácil Até de desfazer Primeiramente a gente foi até a churrascaria Que ela fica localizada na Avenida de Canduba Eu e a Isabelle E mais um casal de primos meus A gente foi lá um dia só a gente A gente comeu Gostou do atendimento Gostou do que era servido lá E entendemos que ficou bem mais em contra também Em questão de valores E foi fácil A gente gostou Já marcou a data Ligou lá pra fazer uma reserva De quantas cadeiras e mesas a gente ia precisar Fomos pra lá Pra essa churrascaria Levemos a galera toda Todo mundo já se encontrou lá Depois ainda a gente foi numa sorveteria E chegamos às mais de duas horas da manhã Você lembra disso, né? Sim Então foi bem fácil Eu lembro que nós não gastamos muito também Não Foi uma média Foi 35, 36 pessoas por aí Foi Total E eu gastei com Nós gastamos com a churrascaria Mil, duzentos e alguma coisa E mais uns trezentos reais de sorvete Depois no McDonald's Foi? Foi, a gente foi no McDonald's Foi fácil, foi simples Não teve muito E o bacana de fazer uma churrascaria é o quê? Depois que você termina Pronto, acabou Vai embora Não tem aquela bagunça Pro pós-noivado Que todo mundo fala Meu, depois uma Cabeça Lavar, lavar as coisas Lavar os pratos E lavar a casa E etc e tal Então foi bem mais simples Eu gostei bastante Porque a gente trabalha Não sei pagar a conta Então é muito mais fácil Pagar uma conta Que nós devíamos pagar do mesmo jeito Nós teríamos que pagar essa conta Se fosse fazer em casa Eu acho que até gastaria até mais Porque a gente não tem aquela ideia Ai meu Deus Será se vai dar? Será se não? Na churrascaria não Come a vontade Come até encher E não fica aquele medo De vai acabar a comida Vai acabar a carne Então fica a vontade E come o que pagou E já era Eu achei muito bom Então Agora eu vou falar pra vocês Um pouco dos pós E dos contras A gente ter feito Numa churrascaria Num rodízio Um fator assim Que alegou muita gente Que surpreendeu mesmo Foi o tanto Que a gente gastou Porque a gente pensou Que ia gastar Muito mais E na verdade E na verdade não A gente levou até Que um número relevante De pessoas Não levou os 50 Como Estaria aqui em casa Se eu fizesse Aqui em casa Mas levamos O que? Uma média de 35 36 Pessoas E gastamos assim Por essa faixa De 1.200 Ou seja Muito menos Do que a gente esperava A gente esperava Que ia gastar Pelo menos uns 3 mil Só Na churrascaria Quando na verdade Não Então Um dos pós De fazer O seu noivado Em um rodízio De carne Ou de pizza Enfim Nesses lugares Assim Restaurante Mais aberto É o preço Porque você vai Economizar muito Do que você fazer Em casa Porque Lá você Paga o que consome Já era Em casa não Às vezes você compra Comida demais Com medo de faltar Ou compra de menos E você não tem Muito controle De quantas porções Vai dar Para cada pessoa Então Esse é um dos pós A economia do dinheiro Outra coisa bem legal É como o Yelas falou Você vai lá Você não tem Preocupação com decoração Nenhuma Você não tem Preocupação em fazer Comida nenhuma Você não tem Preocupação Vai com a Organização do lugar Você só vai Simplesmente sentar Curtir com seus convidados Comer Levantar E ir embora E ficou tudo lá Para os funcionários Que trabalham no local Limpar Então você não tem Aquela preocupação Ai meu Deus Vou ter que arrumar Todo o local Antes da festa Vou ter que me preocupar Se os convidados Estão sendo servidos Ou não Durante a festa E no pós Quando todo mundo Vem embora Você fica com aquela sujeira Enorme Para limpar E se você faz na sua casa Pior ainda Porque a sujeira é sua No salão ainda Você deixa a sujeira Então na parte de organização Também é legal Um dos contras De fazer um local Aberto É porque é realmente Um local o que? Aberto Então vai ter Outras famílias lá Vai ter outras pessoas Que você nunca viu Na sua vida E se você quer uma coisa Assim mais fechada Não quer as pessoas Assim mais juntas É... Enfim Não quer pessoas de fora Compartilhando daquele momento Com você Compartilhando entre aspas Que você vai estar em uma mesa Separada ali De todo mundo Então só você sabe O que está rolando aí Então... Mas se você não quer Outras pessoas Dividir no mesmo local Que você Isso já não rola Porque que nem O dia que a gente fez O nosso noivado Foi logo numa sexta-feira Então final de semana A churrascaria estava assim Lotada 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 mesmo Como a gente fez a reserva A gente não teve assim Tanta preocupação Em chegar E pegar a mesa Só que como estava lotada Então tinha barulho De outras pessoas Tinha gente que estava Fazendo aniversário Lá também Na hora do... Que o Yelas foi me pedir Noivado Então teve uma galera Que era tipo Tava na mesma quantia De pessoas Em outra mesa Que a gente nem conhecia Que começou a gritar Começou a perguntar O que que era Foi engraçado Mas no fundo do vídeo É... Eles gritavam tanto Que nem dava pra escutar O que o Yelas Estava falando pra mim Então tem esse contra aí Você vai estar compartilhando O local com outras pessoas E também você não vai ter Uma autonomia tipo Ah, eu quero decoração tal Quero fazer tema tal Não Se você quer uma praticidade Beleza, é pra você Agora se você quer ter A total autonomia De escolher decoração Cardápio e tudo mais É... Então isso não vai rolar E uma coisa que aconteceu Mas é porque ele É assim Então ele ficava toda hora Enchendo o saco Do garçom A pessoa pedia um suco Nossa, demorava 30 segundos Pro suco não estar lá na mesa Ele já ficava Perguntando pro garçom Ele ficava assim Eu particularmente Aproveitei muito mais O noivado do que ele Porque eu comi horrores E ele não conseguia Parar na cadeira Mas é porque Ele é assim Afobado, entendeu? Eu falo Meu, no casamento Você vai então Ter um troço Porque, nossa, toda hora Ele ficava enchendo o saco Do garçom Pro garçom ir lá Pro garçom tirar pedido Pro garçom entregar o suco O refrigerante Pro garçom ir passar a carne e tal Acho que os garções de lá Já estavam de saco cheio Dele Mas é isso, galera Ah, e eu vou mostrar A nossa aliança, amor A nossa aliança é assim, ó Ela é quadrada A minha tá um pouquinho grande, gente Porque eu não sei se Na verdade Eu tirei a medida do meu dedo E fizeram um número maior Ou se quando a gente fez O meu dedo tava mais inchado Mas, enfim Ela fica um pouquinho Larga em mim A minha nem sai É E ela tá bem Apergadinha no dedo dele E A minha é Cinco milímetros Se eu não me engano Não, cinco não Dois Eu não me lembro Eu sei que A minha É um milímetro E a dele tem O dobro da milimetragem Porque Eu queria uma aliança Mais fininha Porque meu dedo é pequenininho E ele queria uma aliança Mais grossa Porque o dedo dele é grosso Então a gente falou Vai, vamos Faz assim Então muita gente até Achou assim estranho Mas, enfim Eu não ia me ficar Me esquentando a cabeça Porque ele queria Uma aliança grossa E eu queria uma aliança fina Então vamos fazer assim Já que a gente tinha a opção De escolher como a gente Queria a aliança Na hora que a gente mandou Fazer Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que Tenham servido pra vocês Lembrando que Nós acabamos de adquirir Também nosso primeiro apartamento Então vai ter um quadro aí Só sobre isso Falando, mostrando Mostrando enxoval Coisas de casa E o apartamento assim Só mais pra frente Que eu vou conseguir mostrar Certinho pra vocês Porque quando ele ficar pronto Então vai demorar um ano ainda Mas é isso aí Beijos Tchau